Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maíra, sou arquiteta, gerente do GDC Brasil, mestre em Planejamentos e Tecnologias pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, com máster em Arquitetura Sustentável na Espanha e MBA em Gestão e Negócios Imobiliários pela ESPM. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o mercado da construção sustentável no Brasil. Em termos de empreendimentos, em processo da certificação LEED, essa é uma ferramenta internacional presente em 167 países, e o Brasil vem mantendo a quarta posição nesse ranking internacional ao longo dos últimos anos. Então atualmente a gente conta com 1.355 projetos registrados, ou seja, em processo do LEED, e 536 projetos já certificados, e nas mais diversas tipologias. Então tanto empreendimentos públicos como privados, que vão desde museus, shoppings, hospitais, escolas, data centers, centros de distribuição, edificações comerciais, edifícios institucionais, e outras tipologias como varejo, por exemplo. Agora já para o setor residencial, o GBC criou uma certificação específica, que é o GBC Brasil Casa e Condomínio, que atualmente encontra-se na versão 2, que passou a incluir os condomínios multifamiliares, verticais e horizontais. Atualmente o Brasil conta com 60 projetos registrados no Casa e Condomínio, e 9 já certificados. Além disso, uma novidade e tendência do futuro, são os prédios autossuficientes em energia. Para isso, a gente assumiu um compromisso na COP Paris, com os 80 GBCs pelo mundo, de zerar as emissões de carbono na atmosfera, oriundas do setor da construção civil, até 2050. De forma que todos os novos edifícios se tornem net zero carbono até 2030, e 100% dos edifícios, tanto os novos como os existentes, se tornem net zero carbono até 2050. Para isso, a gente criou o GBC Brasil Zero Energy, que hoje a gente conta com 19 projetos em processo dessa certificação em cinco diferentes estados, e sete projetos já certificados. E quando a gente fala em custo da construção sustentável, a gente precisa quebrar aquele antigo paradigma de que essas construções acabam saindo mais caro do que uma construção convencional. Porque, na realidade, na experiência do GBC Brasil, pela nossa experiência, esse custo pode ser acrescentado de 0% a 6%, dependendo do quanto antes o projeto optar por ser um empreendimento sustentável, então optar pelas estratégias e conceitos de sustentabilidade, desde a fase inicial de projeto. E, além disso, há outras vantagens econômicas mensuráveis. Então, há um estudo da FGV, do Odilon Costa, que apontou uma valorização na locação de 4% a 8% em empreendimentos certificados LEED. Também há outro estudo da Geoimóveis, que comprova uma redução na taxa de vacância, tanto no Rio de Janeiro, com uma redução de 7% da taxa de vacância em empreendimentos certificados, como na cidade de São Paulo, com uma redução de 9,5% da taxa de vacância. E outros benefícios, como, para o proprietário final, a redução dos custos condominais ao longo da operação. Bom, acho que era isso que eu tinha que contar para vocês hoje. Um abraço para todos.